Olá a todos vocês. Bom gente, eu vim aqui fazer um vídeo concernente a influência do livro de Enoque no Novo Testamento. Houve influência ou não? Bom, eu peguei algumas passagens aqui, separei e queria colocar para vocês. No Evangelho de Mateus eu coloquei apenas três referências, Mateus 19, 28. A primeira expressão, o filho do homem se assentar no trono da sua glória. Isso é uma referência de 1 Enoque 62, 5, que diz que quando o filho do homem se sentar no trono da sua glória, a mesma coisa. Mateus 19, 28, também vos assentarei sobre doze tronos, a promessa que Jesus faz para os apóstolos. Enquanto esse registro em 1 Enoque 108, verso 12, eu assentarei cada um no seu trono. Tem também em Mateus 19, 29, que é herdar a vida eterna, que corresponde a 1 Enoque 49. Levou a Jardim, eu coloquei uma referência, que é João 5, 22, e também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo juízo, que corresponde a 1 Enoque 69, 27. Epístola aos Romanos, eu coloquei uma referência, que é Romanos 8, 38, que fala sobre anjos, principados, protestados, etc, que é uma referência de 1 Enoque 61, 10, que vai tratar de principados, protestados, etc. Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 15, que aí pega a expressão final, bem-aventurado, onipoderoso, senhor rei, essa expressão rei dos reis e senhor dos senhores, isso já existia no livro de Enoque, lá em 1 Enoque, capítulo 9, versículo 4. E por último, Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, que diz sobre a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. A mesma referência aí de 1 Enoque, capítulo 51, versículo 1. Então existe aí, essas são algumas das passagens que eu relacionei. Aí algumas pessoas perguntam, professor, tudo bem, Enoque, mas esse negócio de trindade, existe? Só, gente. Eu tenho aqui um DVD sobre a trindade, são em três DVDs, três vintas sobre a trindade. Quer saber se a trindade é bíblica? Eu uso as referências bíblicas, os quais as pessoas fazem uso para provar que existe a tal Santíssima Trindade. Você quer saber? Entra no meu site e adquira esse material. E aí surgiu a febre lá sobre qual nome de Deus. Está aqui, gente. Yudiré, Babiré, YHWH, Criação de Homens ou Divindades. Esse é o meu segundo livro. Entra lá no meu site e você adquire. E aí tem gente que fala tanto do diabo que Ezequiel, capítulo 28, faz menção da queda do diabo. Isaías 14. Eu não tenho mais impresso. Esse foi o meu primeiro livro, o Manual de Exegésia do Antigo Testamento, que eu trato especificamente de Ezequiel 28. E eu tenho o endosso aqui do professor Edson de Faria Francisco, pós-doutor em hebraico pela CUSP. Eu tenho o endosso dele aqui na capa do livro. Como eu não tenho mais impresso, professor, o professor não faz impresso. Gente, eu não tenho consciência financeira. Não, é muito dinheiro para fazer uma nova edição. Mas eu estou vendendo em PDF completo lá no meu site. Quer saber mais dos meus produtos? Entra no meu site www.professorcavosabino.com.br Entra lá e adquire meus produtos. Esboço, curso de grego, curso de hebraico, exegésio, tá certo? E nessa semana, no final de semana, ver se eu faço mais um videozinho para vocês concernente ao livro do Apocalipse. Então está aí a influência do livro de Enoque no Testamento. Olha que eu coloquei apenas algumas passagens. Tem muito mais do que isso aí, tá certo? Agora se é confiável ou não, não sei. Vocês que decidam. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.